Vaza jato. De olho numa vaga no STF, Sérgio Moro poupou a família Bolsonaro de investigação. Pelo menos é o que indicam novos vazamentos divulgados pelo Intercept Brasil. No dia 8 de dezembro do ano passado, os procuradores comentam num grupo do Telegram uma notícia do portal UOL. Na reportagem, Bolsonaro justificava os 24 mil reais pagos pelo assessor Fabrício Queiroz à sua mulher, a Michele Bolsonaro. Queiroz era assessor de Flávio Bolsonaro na Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro. Os dois deveriam ser investigados pela Lava Jato. No grupo do Telegram, Deltan afirma assim, olha, É óbvio o que aconteceu. E agora, José? Moro deve aguardar a apuração e ver quem será implicado. Filho, certamente. O problema é, o pai vai deixar? Ou pior, e se o pai estiver implicado, o que pode indicar o rolo dos empréstimos? Dallagnol continua. Seja como for, o presidente não vai afastar o filho. E se isso tudo acontecer antes de aparecer vaga no Supremo? Agora, Bolso terá algum interesse em aparelhar a PGR, a Procuradoria Geral da República. Embora o Flávio tenha foro no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Última saída seria dar um ministério e blindar ele na PGR. Para isso, teria que achar um colega bem trampa. Em outro trecho da conversa, eles continuam falando sobre o governo Bolsonaro frente às acusações sobre Flávio Bolsonaro. O Dallagnol diz assim, Agora, o quanto ele vai bancar a pauta Moro Anticorrupção se o filho dele vai sentir a pauta na pele? O Procurador Januário Paludo responde, então, tem que investigar. É isso que ele sempre diz. Na pior das hipóteses, podem ir os anéis, filho e mulher, mas ficam os dedos. Seria muito traumático o general assumir no lugar dele. Daí ele está se referindo ao vice-presidente, o general Mourão. No dia 11 de dezembro, num outro grupo, procuradores afirmam não ter dúvidas de um esquema de corrupção envolvendo Flávio Bolsonaro e assessores de seu gabinete. A subprocuradora-geral da República, Luísa Frischajsen, chega a recapitular o conhecido esquema de corrupção e prevê os próximos passos da investigação. No grupo, Danilo Dias diz assim, Olha, não tenho dúvida de que isso é mensalinho. Luísa Frischajsen diz, então, Na semana passada, o ministro do STF, Dias Toffoli, suspendeu as investigações feitas com base em relatórios do COAF, sem autorização judicial prévia. A medida atendeu a um pedido da defesa de Flávio Bolsonaro, que deixou de ser investigado. Pois é. Outras notícias a gente também tem em relação ao Maranhão. Coloca lá pra mim. Vamos lá. Aí, olha. Jair Bolsonaro pode ser investigado por crime de ameaça. O vice-líder do PCdoB, o deputado federal Márcio Gerri do Maranhão, vai pedir à Procuradoria-Geral da República que apure a declaração do presidente sobre o governador maranhense Flávio Dino. Bolsonaro foi flagrado dando comando ao ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O áudio foi captado pela TV Brasil e o vídeo foi divulgado pelo Portal Vermelho. Vamos ver esse vídeo. Você diz governador, gente. Aí, bom, pior. Tem que ter nada pra esse lugar. Os nove governadores do Nordeste assinaram uma carta criticando o comportamento do presidente. Vou voltar aqui pro estúdio que eu quero repercutir um pouco esse assunto com todos vocês. Inclusive, uma das críticas que tem sido feitas é em relação ao respeito ao pacto federativo. Você não pode tratar um governador dessa forma. Não, deixa ele de lado porque ele é de outro partido, ele é contrário ao que eu defendo, então eu não vou dar bola pra ele. Existe na Constituição o pacto federativo que os governadores precisam ser respeitados. Juntando tudo isso, então a gente tem Vaza Jato, tem a questão do Bolsonaro com o governador Flávio Dino. O que vocês acham desse momento político? O que vocês pontuam nisso tudo? Acho que as duas reportagens, elas mostram bem o desvio de alguns pilares que deveriam sustentar a nossa experiência democrática. Você falou do pacto federativo, mas acho que a matéria imediatamente anterior fala um pouquinho sobre a separação dos poderes. de que maneira a politização da justiça também coloca em risco pilares fundamentais do que a gente tem diante de nós como experiência democrática. À medida em que o sistema de justiça, porque se na nossa sociedade a gente já tem algum acúmulo sobre os principais problemas do executivo e do legislativo, existe uma expectativa de que a experiência democrática ainda é possível se a gente tem uma instância, em princípio, isenta para interferir nos conflitos. Mas se a gente passa a ver que o sistema de justiça também é parte, muitas vezes, estruturante dos principais problemas democráticos que nós temos diante de nós, o que nos resta? Claro. Por onde é que nós vamos buscar alternativas públicas diante desse desalento? De freios e contrapesos aniquilados, pacto federativo desacreditado em rede nacional pelo nosso presidente. Onde nós vamos buscar forças? Eu acho que também passa a ser um desafio nosso, da sociedade civil. Bom, parece que o que está, já não existe muita chance de continuar, de continuarmos acreditando que a nossa Constituição, desenhada como Constituição cidadã, seguirá nos regendo. Qual é a energia que nós teremos para lidar com isso? Acho que ninguém tem essa resposta ainda, mas mostra desafios para os quais a gente vai precisar olhar muito rapidamente. Claro. A gente tem discutido aqui, porque quando a gente fala sobre superencarceramento, sobre sistema prisional, a gente está falando sobre justiça, né? E daí, por algumas vezes aqui no programa, a gente já conversou sobre como um ponto de revolta comum, e talvez até para unificar forças, deve ser a justiça. Porque a justiça é o que afeta todo mundo. Então, é o jovem negro, pobre, preso na periferia, que vai ter um tratamento diferente, e é o ex-presidente Lula que está preso, também tem passado por um processo agora muito mais questionável. Então, a justiça é um ponto que deve ser questionado, deve ser revisto aqui na nossa democracia brasileira. Quero saber a sua opinião, Stephanie. Não, eu queria fazer um comentário sobre as aspas do Paraíba, né? Eu acho que isso é uma falta de respeito tão grande. Mas, pior do que isso, foi quando causou espanto de todos e todas, o Bolsonaro aí, como sempre, fala, não, mas eu não falei isso. Está gravado. Então, assim, por um lado é a estratégia de sempre, não, não é bem isso, não é sabonete. E, do outro lado, a gente vê claramente que ele não está interessado em dialogar com quem não concorda, em número, gênero e grau, com todas as políticas públicas e posicionamentos dele desde sempre. Sim. E isso atenta contra o espírito democrático e o funcionamento do nosso governo. Douglas? Sim. O que nós percebemos no diálogo com os grupos apoiados pelo Fundo Brasil é, primeiro, uma preocupação absurda com o que isso significa na vida real de quem está no cotidiano, em comunidades e nos territórios, o quanto isso se apresenta como concreto na vida das pessoas. O fato de que a justiça não é justa, ou ela não resolve, ou ela, como último abrigo, nós não temos mais a justiça como último abrigo. Não é? Parte das propostas defendidas por esse governo, a maior parte delas, é justamente tornar regra a barbárie. Sim. O pacote anticrime do Sérgio Moro é um exemplo disso, né? Quer dizer, tudo o que nós observamos como negação de direitos ou violação de direitos humanos, isso passa a ser norma. E a gente perde os movimentos sociais, os grupos e as pessoas comuns à justiça como um último abrigo. Isso é gravíssimo. E, de novo, se a gente tem governos autoritários, mesmo endossados pelo sufragio universal, mesmo endossados pelo voto, é o que parece, o que a gente está experimentando. Porque há todos os indícios, há todas as características públicas aí. Nós temos um parlamento que parece coadunar com essa lógica. Uma maioria, uma ampla maioria de parlamentares, Câmara e Senado, que endossam essas políticas e não propõem uma contrapartida, um contraponto ao governo. Então, restaria o judiciário. Mas como o acordo foi com o judiciário, com o STF e com tudo, o que resta? Resta aquilo que pode vir de baixo para cima. Daí, mais uma vez, a importância do fortalecimento de grupos de base, de grupos que defendem direitos humanos, porque talvez, nesse ambiente que nós estamos vivendo, o único lugar de onde pode sair uma reação é da maioria do povo brasileiro, organizado, percebendo essas contradições todas. Sim. Quando a gente tem, como ministro da Justiça, essa pessoa que era tida como paladino da Justiça, agora está tendo sua conduta, sua ética, tudo questionado, o que vocês esperam do debate em relação à justiça no país, à segurança pública no país, quando vocês apresentam essa pesquisa, por exemplo, esse relatório, que tem algumas indicações ali, né? Qual vocês esperam que seja a entrada num debate por parte do governo dessas indicações? Qual a esperança que a gente pode ter em relação ao debate sobre segurança pública no Brasil? Olha, infelizmente, não sei se eu sou muito negativa, mas eu estou com expectativa baixa. Mesmo porque expectativa baixa é muito importante para a felicidade, de modo geral, né? Mas, infelizmente, eu não vejo, tendo visto o pacote anticrime, os decretos que fragilizam o controle de armas no Brasil, fundamentais para a redução de homicídio. Por tantas razões, eu acho que, infelizmente, as perspectivas são muito ruins, tanto para a justiça criminal quanto para a segurança pública. Tem muitos retrocessos aí no horizonte. Eu penso que, sem dúvida, que no olhar a partir da correlação de forças, é muito difícil ser otimista, né? Mas há uma reação também acontecendo. Aqui, desse programa mesmo, já participou, vou dar um exemplo aqui, de um grupo que também é apoiado pelo Fundo Brasil, a Amparar, que faz um debate muito importante sobre o papel das prisões, em que medida as prisões cumprem aquilo que, em tese, elas deveriam cumprir. O que que ressocializa? O que é que recupera o cidadão, aquele que vai passar um tempo nas prisões? Sabemos que não. Mas há uma prática de discutir isso com as famílias dos presos, com as famílias de quem foi, eventualmente, assassinado pelo Estado. Há um trabalho de base em torno disso. Tem um outro exemplo muito bonito, a partir do Nordeste, no Recife, com o Gajope, que é uma organização que trabalha também com justiça criminal, popular, com um trabalho de justiça popular, que organizou um fórum de segurança pública, com diversos atores da sociedade, discutindo nas comunidades e nos bairros, o que seria, então, segurança pública, na perspectiva do povo, dos moradores, do bairro, do cara do bar, do cara que frequenta o campo de futebol, dezenas de assembleias públicas discutindo segurança pública. E há uma proliferação de frentes por desencarceramento em vários estados brasileiros, em fóruns de debate sobre segurança pública, que a gente reivindica como um direito. Assim como nós temos direito à educação, saúde, segurança é um direito e deveria ser observado nessa ótica. Então, há uma reação, é óbvio que quando a gente olha o espectro político, é triste, é lamentável, mas, ao mesmo tempo, há uma ação de baixo para cima sendo fermentada. E eu tenho muita fé nela. Nós temos que acreditar nisso. Claro, claro. Mesmo porque existe essa névoa, que é essa ignorância por parte do governo, e que a gente tem repercutido bastante, porque são absurdos e precisam ser comentados, é claro, mas existe essa política sendo feita nas bases. O povo brasileiro é muito melhor que o governo dele. Isso, nós somos muito melhores enquanto povo, e nossas alternativas são mais interessantes. Luciana? O Nordeste que o diga, né? O Nordeste? O Nordeste é maravilhoso, não é? Não é? Eu acho que, dialogando um pouquinho o que o Douglas trouxe, o Cristiano Marona, ele tem uma frase que eu gosto muito, que a gente está observando agora, é, na verdade, a universalização do arbítrio. Mas quem trabalha com justiça criminal há algum tempo, quem olha para isso com zelo, sabe que o arbítrio é a regra no funcionamento da justiça criminal há muito tempo. É. Então, se a gente chegar perto, mesmo nas prisões, retomando a questão das prisões provisórias, nós temos, por exemplo, nós temos duas polícias. Nós temos a polícia civil e a polícia militar. A competência para fazer investigações é da polícia civil. Mas quem faz uma média de 77% por aí das prisões é a polícia militar, que tem um papel ostensivo e que vai exercer a sua ostensividade em territórios muito bem demarcados. E com índices de violência durante o aprisionamento dessas pessoas, que se perpetua, seja no momento da abordagem até o flagrante estar lavrado, na delegacia, enfim, em algum momento a chance de haver violência é enorme. Então, nós temos prisões sendo feitas pela polícia que não investiga, em territórios muito bem delimitados, com índice de violência enorme nessas prisões, onde a gente tem como testemunhas do ocorrido, quase que invariavelmente só os policiais também. Ou seja, a gente tem toda uma fragilidade na cadeia de encarceramento que é gritante. E se a gente olha pesquisas como uma pesquisa do ITTC, que é o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, que mostra de que maneira as arbitrariedades que poderiam ser sanadas do momento da prisão em flagrante até a condenação, passando pelas delegacias, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, ao invés de ser sanadas, elas são ou mantidas ou agravadas. Então, de que maneira, na verdade, o sistema de justiça não vem operando para que as garantias se efetivem? Muito pelo contrário. Existe uma disrupção entre a função de saneamento da arbitrariedade e a sua execução. O sistema que deveria impedir que a barbaridade se instalasse, muitas vezes, ou a corrobora ou a piora. Então, não chega a ser uma surpresa para quem olha para a justiça criminal. Muito pelo contrário. Basta a gente chegar perto das nossas prisões para ver de que maneira aquela população foi construída. Se forjou uma massa carcerária de quase um milhão de pessoas ao longo de muitas décadas, com uma falta de responsabilização histórica desses atores. Então, eu, na verdade, acho que olharmos para isso a partir de um espectro que agora alcança outros públicos é o elemento positivo desse cenário. Porque enquanto os problemas da justiça criminal continuassem sendo problemas periféricos de pessoas negras e excluídas, talvez a gente não viesse a olhar para isso com a gravidade que tem. Então, talvez, eu já, ao contrário, faço do otimismo uma forma de resistência. Então, acho que essa democratização do arbítrio, essa universalização da barbárie, também nos apresenta uma oportunidade de repensar as estruturas para, quem sabe, chegar em um lugar melhor. E aí, eu estou rigorosamente de acordo com o Douglas, o nosso povo é muito melhor do que o nosso governo. Quem sabe a gente acha por aí um novo caminho. Claro. Muito bom. Direito de resposta. É maravilhoso que mais pessoas... Alguém que faz a pesquisa que você fez não pode ser pessimista. Não, não posso. Pelo contrário, é o argumento do otimismo isso aí, mulher. A vida é mais. É incrível que mais pessoas... A gente já está vendo, como você falou, novas frentes de ativismo, que estão cobrando mais transparência, que estão cobrando uma polícia mais responsável, accountability do sistema judiciário. E tudo isso é incrível. O que eu espero é que o governo e o Bolsonaro nos escute. Porque não adianta. A gente pode colocar todo mundo na rua. Se a cada crítica que vier, a resposta é as ONGs estão mentindo, a imprensa tem viés ideológico, e até o incrível do não, não falei bem isso, a mentira deslavada, não há diálogo, né? Claro. Então, isso me preocupa, de fato. E essa questão dos conselhos, porque não é só esse último que a gente está falando, noticiando hoje. Vários conselhos foram cortados, enfim, todo, não é só parte, não. E daí você dificulta muito a ponte, né? Sociedade civil e governo. Você não chega até ali a essas discussões. Deixa eu voltar para um ponto da audiência de custódia, porque você falou nesse processo, e eu estava lendo um texto muito interessante, uma reportagem muito interessante, da Ponte Jornalismo. Eles acompanharam algumas audiências de custódia durante o dia todo, e daí eles falam sobre essa questão do policial que fez a apreensão, está presente em todo momento, mesmo na audiência de custódia, e é perguntado ali para a pessoa que foi presa se ela sofreu algum tipo de agressão por parte da polícia, mas aquele mesmo policial que prendeu, ele está ali presente. Isso dificulta muito. É questionado, por parte de especialistas, da forma como acontece essa audiência? 100%. O policial, de maneira alguma, poderia estar naquela sala. Porque é evidente que uma pessoa que acabou de sofrer uma violência por aquele próprio policial ou seus colegas vai se sentir intimidada por ele. É lógico, né? Todo mundo entenderia que isso é básico. E, inclusive, isso é um ponto do Protocolo de Istambul que coloca exatamente como deve acontecer essa apresentação da pessoa acusada e presa para um juiz dentro de 24 horas. O policial não poderia estar lá. Claro, num caso de exceção, onde aquela pessoa tem um risco iminente da contra-segurança de todos ali presentes, talvez, agora, em regra, a polícia militar estar na sala enquanto ocorre um questionamento sobre aquela prisão, não é possível. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube barra rede TVT e torne-se membro. Ou então, faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me barra TVT. A gente agradece. Obrigado.